A CIDADE NO BRASIL 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 E o outro lado... Isso! Veja uma cara de trás... Vai correndo aqui... Agora, agora que eu tava na cara... Isso! Vai! Tira! Ouça! Feche em pé! Feche em pé! Feche em pé! Feche em pé! Aee! Feche em pé! 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 Sai da barra! Pôr o show, Calvário! Pôr a puxão, sai da barra! Pode! Pode tudo agora! Tira ela, Serra! Vai! Sai da barra! Pôr a 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 barra! Pôr! Pôr! Vai! 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 Baixa por fora! Não! Abaixa! Pôr a barra! Pôr a barra! Pôr a barra, Isra! A gente pôr a barra do mundo! Isso! Boa a barra! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Bota na futebol, bota na futebol, bota na futebol, bota na futebol. Bota na futebol, bota na futebol. Bota na futebol, bota na futebol, bota na futebol. Bota na futebol, bota na futebol. Bota na futebol, bota na futebol. Bota na futebol.